Olá, tudo bem? Eu sou o André e desde 1983 pratico e ensino yoga. Atuo também como pesquisador, escritor e palestrante. Sejam todos bem-vindos neste canal. Assim que você assistir a qualquer vídeo daqui, já curta, comente e compartilhe. E lembre-se, ative o sino, assim você receberá as notificações. Vamos juntos espalhar yoga por aí? Jaya! Olá, vamos começar a nossa prática de meditação. Como exercício principal hoje, eu vou oferecer uma prática que eu desenvolvi há mais de 20 anos atrás para um aluno que tinha começado a aula comigo há pouco tempo. E falou, André, eu já faço meditação há 5 anos e ainda não consegui meditar. Bom, 5 anos é muito tempo para fazer meditação e não conseguir meditar. Eu, nos primeiros 6 meses, teria parado de fazer o exercício de meditação. Porque em alguns meses, logo depois que você começa a prática de meditação, você já tem resultados. E já começa a meditar em pouquíssimo tempo. Então, por que ele não conseguia meditar? Porque ele não estava se concentrando. A concentração, ela é uma condição importantíssima para produzir o fenômeno da meditação. Ou seja, é uma condição. Se você não se concentra, você não medita. E aí, eu pensei um pouquinho, fiz uma proposta para ele, que era se concentrar ininterruptamente numa prática que eu desenvolvi para ele. E aí foi. Eu dei a prática para ele concentrar. E aí, toda vez que ele errava, ele falava, Mas eu não consigo prosseguir, André. Eu erro toda vez o exercício. Eu falava, tenta de novo, faz mais uma vez. E eu consegui, com isso, demonstrar que o problema não era do exercício. Era ele que não se concentrava. Porque a partir do momento que você se concentra, e se concentra ininterruptamente por tempo suficiente, o processo da meditação, ele acontece. O fenômeno da meditação surge. Porque ele é completamente ligado a um processo de concentração profunda. Isso significa que, do início ao fim, você precisa estar focado no exercício. E o que eu fiz foi mostrar para ele o momento que ele perdia a concentração. Mais tarde, eu verifiquei que é um excelente exercício para meditar. Principalmente para iniciantes, e para mostrar como a mente arredia, e como ela funciona. Mas também, porque ajuda a pessoa a concentrar a própria mente. Então, esse exercício acabou sendo um coringa meditativo, para ajudar muita gente que queria fazer o seu processo meditativo acontecer. Pois bem, como funciona? Você vai se sentar com as costas eretas, os olhos fechados. Vai respirar devagar. E o exercício, ele é bem simples. Você fará uma contagem progressiva e regressiva. De 1 até 108, e de 108 até 1. Como assim? Você senta, fecha os olhos, e mentalmente, não precisa verbalizar. Mentalmente, você vai fazer. 108, 1, 107, 2, 106, 3, 105, 4, 104, 5, 103, 6, 102, 7, 101, 8. E aí, vai até completar, cruza e completa 1, 108. Para isso, é necessário ter concentração. E toda vez que você perder a concentração, tem que começar tudo de novo. Então, a parte importante desse exercício é, perdeu a concentração, não tem problema. Para, volta, e começa 108, 1, 107, 2, 106, 3. E aí, vai o exercício até o final. Mas, toda vez que você perder a concentração, é o momento que você perde o exercício, que você não consegue ir adiante. E, consequentemente, não faz a meditação, porque perdeu a concentração. Toda vez que você errar, é porque perdeu a concentração. Então, é muito legal, porque você sabe o momento exato que você perdeu a concentração. Vamos lá? Então, sente-se com as costas eretas, os olhos fechados, em um lugar tranquilo. E comece a contagem. Pode ser 108, 1, 107, 2, 106, 3, 105, 4, 104, 5, 103, 6, 102, 7, 101, 8, 100. E assim vai. Ou, fazer 1, 108. 2, 107. 3, 106. E assim, você vai fazendo o exercício também. Qualquer um dos dois é válido, desde que você faça uma contagem progressiva e, ao mesmo tempo, regressiva. Cada bloco vai ser o composto daquilo que você inicialmente fez. 108, 1. Depois, você tem que regressivamente um e progressivamente o outro. 107, 2. Aí, regressivamente, um e progressivamente o outro. 106, 3. E assim vai. Pode fazer devagar. Não tem pressa. Mas, focalize, concentre e execute o exercício. Se precisar, faça agora uma pausa no vídeo. Marque uns 20 minutinhos para se concentrar. E depois, encerre. Ou, pare o vídeo, faça 20 minutinhos, coloque no seu cronômetro aí. E faça. Execute com tranquilidade. E aí, meu Deus. E aí, você vai... Amém. 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 Muito bem. Agora, encerre o exercício, abra os olhos e vamos concluir essa prática. Até a próxima. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Curta, comente e compartilhe. Ative o sininho para receber as notificações. Para cursos, aulas e palestras, é só você entrar em contato pelo WhatsApp. 11 99741 9994. Procure também o nosso canal e o nosso grupo no Telegram. Jaya!